Fala aí galera, tranquilo? Vou mostrar pra vocês aqui, a gente tá fazendo reparo de uma galoneira, essa aqui é uma galoneira Ciruba modelo F007, não é do James Bond não, viu? Mas é uma Ciruba F007. Qual que é o problema dela aqui? O problema dela é bomba de óleo, a bomba de óleo dela tá danificada. A cliente reportou que a bomba de óleo não tá sugando o óleo, transportando o óleo pra parte de cima, então não está fazendo trabalho constante ali na visualização do óleo, ela não consegue visualizar o óleo trabalhando corretamente ali no visor de óleo, que seria aqui ó. Ela não consegue visualizar o óleo saindo aqui na parte de cima da máquina, então ela não sabe se tava trabalhando certinho. Aí o que acontece? Tem uma peça dessa daqui ó, que ela tava com defeito. Fora que a boia de óleo, ela tava encharcada também, estava pesada, então não tava marcando o óleo certinho. E o óleo que foi retirado dela foi esse daqui ó. Porque vocês vão conseguir visualizar a cor do óleo. Era o que tinha de óleo na máquina. Eu vou fazer a limpeza aqui da máquina, fazer a limpeza, fazer o teste de... Já fiz o teste de vazão aqui da bomba e limpar ela certinho, retirar os resíduos de óleo, pra vedar ela de novo e fazer o teste da bomba, ela submersa no óleo. Beleza? Então, a gente não atende só máquinas domésticas, nem máquinas overlock chinesinhas. A gente só não... Eu só não faço atendimento de máquinas domésticas. O pessoal acha que é só maquinário doméstico, maquinário industrial. Também faço reparo. E aqui ó, vai uma dica aqui ó. Tá vendo que esse tensor aqui ó, ele tá totalmente solto né. Esse é o tensor do looper ó. Na verdade a gente tá nem passando por dentro do tensor ó, o fio. Do looper. Esse último tensor aqui ó, a galoneira não se usa. Você deixa ele realmente solto mesmo ó. A fiação dele solta. Beleza? Porque aí não faz o... Aí faz o ponto certinho. Então curta os vídeos aí, acompanhe, dá aquele joinha, aquele like. Estamos aí. Abraços.